Então vamos chamar o Renatão Renato Amoedo 3Oitão, seja bem-vindo Pode acabar de comer A gente espera, não tem problema não Minha honra, professor Eu espero comer com o senhor muitas outras vezes Se Deus quiser Eu encontrei Quando a gente começou a arrumar apartamento Eu encontrei fichamento da época de faculdade De 20 anos atrás, meio do livro do senhor Mas que loucura Como é que eu ia imaginar 20 anos que eu ia ter contato Com tantas pessoas que eu sabia que existia Mas que era fisicamente inalcançável Hoje em dia com a internet Eu bato papo com o professor Fausto Que introduziu análise técnica no Brasil antes de eu nascer Eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor Eu consigo acessar pessoas que eu nunca acessaria Sem essas tecnologias Como a nossa produtividade explodiu E como quase nada disso a gente conseguiu Obter em redução de preço das coisas É, eu tenho certeza Que se não existisse internet Meu trabalho também Acho que não ia nem existir Eu ia Provavelmente estaria fazendo outra coisa Não sei o que Jornal Eu ia estar escrevendo um artigo para jornal Que morreu, né? É Eu comecei assim, né? Mas eu não faço ideia Ver, com o canal Eu acho que eu conheci Um monte Um monte de gente Também que eu admirava A distância Quantas pessoas eu consegui conversar E É ótimo Coisas que A tecnologia nos proporciona Mas Como tudo Como sempre A tecnologia é neutra Então Agora de todos Esses benefícios De todos os meus ídolos De todos os meus ídolos Que eu pude entrar em contato O senhor foi Embora não seja o mais novo Não seja um dos mais velhos O senhor foi o cara Que compreendeu mais rápido A tese, não é isso? Só o super xandão Que assistiu um vídeo De 30 segundos E aceitou a tese O senhor foi um dos caras Que aceitou a tese mais rápido E conseguiu instalar O Wallet of Satoshi Pedir perguntas No Super Sats Porra O senhor avançou Tecnologicamente Muito mais Do que a qualquer expectativa Vou falar nisso Ó Tá aí ó Quem quiser mandar Super Sats Eu tinha esquecido Tá aí o link Inclusive pode mandar Pergunta no Super Sats Não é isso? Isso Vamos Eu Tô vendo Que essa Essa adesão Essa aceitação Do Bitcoin Foi bem Foi bem acima Do que eu esperava No público Que me acompanha Sabia? Porque deve estar Fazendo um ano Que vocês estiveram Aqui no canal E eu até queria Começar a nossa conversa A partir daí Quer ver? Deixa eu ver a data Certinho aqui Que vocês vieram Aqui no canal Pera aí A primeira vez Foi Com o Alain E Renato Deixa eu ver aqui Quando foi a primeira 11 meses A primeira vez Que vocês Vieram aqui Quer ver? Deixa eu ver A data exata Aqui Foi no dia 23 de novembro Cara Vai fazer Certinho um ano Essa semana Então Quanto que estava O Bitcoin Quando vocês vieram Aqui a primeira vez? Metade Como que a gente Descubra aqui agora Trade in view Não é isso? 23 de É em dólar Ou em real Que o senhor quer? Bem em real TPC é BRL Não é isso? Qual é a data Específica? 23 de novembro De 2022 Expo diário 23 de novembro? Isso Novembro 23 O máximo foi 90 mil Menos na metade O máximo do dia Foi 90 mil Que é menos da metade De agora O mínimo foi 87 Foi quase o fundo Foi quase o fundo Foi quase no fundo Quem naquele dia Acreditou em vocês E comprou Dobrou o patrimônio Em 11 meses Esse período De novembro Dezembro De janeiro Foi o absoluto fundo No finalzinho de janeiro O bicho já foi embora O que que você Indola mais que dobrou Indola muito mais que dobrou 120% O que? O que que mudou Além da pressa? O ciclo O Bitcoin tem 4 anos Tem um ciclo de 4 anos Daqui a 150 156 dias Vai ter um halveni A inflação cai a metade E a diferença de inflação Entre ouro e a prata É a explicação Porque a prata perdeu do ouro Nos últimos 20 séculos seguidos Não é isso? E porque o ferro perdeu da prata Não é isso? Todos A questão do stock to flow É a inflação O Bitcoin cai a metade A cada 4 anos Tem um choque de oferta E geralmente Nesse ano que acontece isso Nos meses subsequentes O preço multiplica várias vezes De preço Existe uma euforia E depois Como tem uma euforia exagerada Como é Todas as reações nossas São exageradas Nós somos seres emocionais Não é isso? Quando você está falando Alguma coisa espontaneamente Até alguns exageros Demonstra Dependendo da maneira Que seja feito Alguma espontaneidade A veracidade Do que você está dizendo É Quando você diz uma coisa De maneira muito objetiva Isso não soa Como verdadeiro Parece que o cara Foi planejado Do que ele ia dizer Não é isso? É Aí Quando você tem um fato Quando você percebe Que existe um motivo Pelo qual o negócio Vai multiplicar Muita gente compra Porque está subindo E quem compra Porque está subindo Vende porque está caindo Não é isso? O que que mudou Para Para Quem compra Bitcoin Eu acho que a janela Fechou mais Pelo menos Mais uns 20% De espaço E nossos inimigos Estão comprando também Vanguard Blackhawk Essa galera está comprando Bitcoin Eles estão comprando Participação em mineradoras Não saiu o ETF agora Porque eles não acumularam Quanto eles queriam Existem várias fases Tem as cinco fases A gente está na fase Dos institucionais E a próxima fase Vão ser que os governos Vão começar a acumular Bitcoin Teve um pessoal Essa semana Que inclusive Fez a tradução Em português Do livro lá Soft War Que é baseado Na tese De pós-doutorado Lá da MIT Do tenente coronel Da força espacial americana Quem tiver interesse Pesquise aí Que está de graça Na internet Ele explica Acho que eu compartilhei Lá É do nosso amigo Anou Está no canal dele Pois é Inclusive o cara tirou Da Amazon Ele parou de vender Porque ele foi punido Não é isso A força espacial Diz que ele não deveria Colocar esse conteúdo sensível Publicamente Ele teve que tirar Não é isso Você acha que os governos Já estão comprando? Não Ainda não E as empresas Pouquíssimas A maioria A maioria das pessoas Das empresas Do governo Eles não É O governo Até o crime Usa pouco Bitcoin A maioria Dos que estão usando Bitcoin Do crime São estelionatários E tal Mas vai chegar a hora Do sequestrador Vai chegar a hora Do assassino Mercado descentralizado De morte Vai chegar a hora Do caixa 2 Vai chegar a hora Da compra de voto E aí o político Entende o que é Bitcoin Não é isso? Como é que vai ser Compra de voto No Drex? Ele vai comprar Voto no Pix? Nem professor Você receberia 5 milhões de reais Do jogo do bicho No Pix? Você nem toca no dinheiro Com o compliance De hoje em dia Não é isso? Vai deixar de existir Do jogo do bicho? Vai deixar de existir Tráfico de drogas? Eles vão acabar Com o dinheiro físico O governo não tem Alternativa O principal livro Do professor Olavo Jardim das Aflições Explica o crescimento Exponencial do Estado O Estado cresce mais Do que as pessoas Que sustentam o Estado E a decorrência disso É a erosão fiscal É a incapacidade do Estado De pagar suas contas Ele vive em déficit sistemático Porque ele cresce mais Do que a população Que sustenta eles Não é isso ou não? Nós estamos Numa janela Muito menor Do que estávamos O ano passado Você acha? Não entendi O que o senhor disse Porque eu Não sei se é minha Uma sensação Vamos chamar assim De que vai ficar Cada vez mais difícil Comprar Independente do preço Porque se você notar Pode ver A receita está dando Sinais De que já está De olho em corretor Internacional Está querendo Já estão Os deputados Já estão começando Com um projeto De lei O cerco Está cada vez maior E com a Chegada Do CBDC Vai ser Quase impossível Você comprar Bitcoin Com o dinheiro Com o real Por exemplo O brother Deu 20 reais Deu 20 reais Perguntando Se eu acreditava Que o bitcoin Era a antítese Da CBDC Sim, eu acredito Do mesmo jeito Que Jesus Veio fazer a lei Ser mais perfeita Do que já foi O bitcoin Veio fazer a propriedade Privada Ser mais perfeita Do que já foi E o pix É o oposto Da propriedade privada Sim, eu acredito O bitcoin Vai lhe dar Uma liberdade maior Do que o dinheiro físico Porque você não consegue Mandar dinheiro físico Para uma pessoa Que está em outro país E você consegue Mandar bitcoin Para outra pessoa Que está em outro país Mas voltando Para a questão Que o professor mencionou Você fez alguma pergunta Ou foi só um comentário Professor? Então, eu queria saber O quanto você vê Que essa janela Se fechou em 11 meses Um ano Hoje é mais fácil Comprar bitcoin Do que já foi no Brasil Hoje até o mercado Mercado livre Que vendia bitcoins falsos Está permitindo que você saque Não é isso? Inclusive o senhor Devia botar um Fazer um jabá Os caras lhe dão 10 reais por indicação De pessoa E o cara ganha 10 reais se ele chegar lá E comprar a primeira vez Não é isso? Bota a indicação da BIPA Para você ganhar 30 contos É uma coisa Que você podia monetizar Isso também Quando vocês vieram A outra vez Eu fiz isso Agora o mercado pago Está dando 10 reais Para o cara E 10 reais para você Para ele comprar bitcoin Pela primeira vez Você compra 100 reais de bitcoin E recebe E pode sacar É isso Hoje em dia Você consegue Até no mercado pago Comprar bitcoin e sacar Nunca teve mais fácil Eu acho que no futuro Quando começarem Controles de capitais Vai ter uma criminalização Dos bitcoins Nesses países bolivarianos E você O bitcoin no futuro Vai ser como um título Nobiliárquico Quando tiverem mercados Bem desenvolvidos De sintéticos Você puder alavancar Com facilidade Em real E moedas fracas Contra uma carteira De ativos De reservas de valores Superiores Como ouro Como bitcoin Como índices de ativos Acabou Ninguém que vai ter bitcoin Nunca mais vai ter que vender Vai ser como títulos nobiliárquicos Vai ser um negócio Que quem tem Vai continuar sendo nobre E tem no alto padrão Independente do trabalho Em muitos aspectos A gente está vivendo uma época Que as famílias Que vão determinar A sua posição na sociedade Por várias gerações Muito mais Pelo ano que eles aceitaram bitcoin Pela era Do que Pelo que eles foram antes Dessa época Quem não aceitou a energia elétrica Não foi ampliado financeiramente As empresas Todas as empresas De qualquer setor Que ignoraram a internet E o efeito da internet Não foram destruídas Em qualquer setor Até a agricultura E tudo mais A mesma coisa A gente está passando Por um negócio Que vai mudar o mundo Mais do que a internet Já mudou A questão é essa O bitcoin Vai ser fácil Adquirir o bitcoin Na minha opinião Daqui a 5 ou 10 anos Mas não por reais Você não vai poder Comprar por reais Geralmente o bitcoin Vai ser como a nobreza Trocado por sangue Ou sangue dos inimigos Que você vai derramar Ou sangue do útero E da vagina Não é isso? A nobreza não veio Do nascimento ou da morte Eu acho que o bitcoin Sempre vai ter pessoas Que vão ganhar bitcoin Fazer serviço de homem Ou de mulher Não é isso? Entregar uma filha sua Pelo dote Não é isso? Sempre vai ter Não é não? Agora comprar por reais Acho cada vez mais difícil Então tem Ah Não é isso? Vamos ver Eu acho que o bitcoin